Oi pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje é mais um vídeo da nossa série Iniciante na Cozinha. Aquele quadro onde eu faço vídeos pra vocês daquelas receitas simples e fáceis do dia a dia. Que se você que é novo na cozinha, você que vai morar sozinho agora, você que é novo, assim como eu, se você não sabe cozinhar. Então esse é o quadro perfeito pra você, onde eu ensino comidas do dia a dia super fáceis e básicas pra você comer. Porque afinal gente, o essencial da vida é comer e você precisa saber fazer alguma coisa pra você comer. Não é só comprar lanche, comprar pizza, nada não. Tem que saber cozinhar e comer bem. Fazia um tempinho já que eu não fazia vídeos aqui desse tema aqui pra vocês no canal. Mas até porque eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários sugestões e ideias de qual prato que você não sabe fazer, que você tem alguma dúvida, que eu faço e gravo pra vocês o mais rápido possível pra postar aqui no canal. Mas hoje a gente vai fazer uma carne de panela deliciosa. Sabe aquela carne de panela que a sua mãe deve fazer? Ou a sua avó, ou que você pelo menos já comeu uma vez na vida, sabe? Aquela carne bem molinha, bem suculenta, com bastante batata. Aquele molhinho bem gostoso. Gente, nossa, minha boca encheu de água de tão gostoso. Ela é super fácil de fazer. Essa é a primeira vez que eu tô fazendo. Eu tô fazendo junto com vocês pra mostrar que é super fácil, não tem mistério nenhum. Qualquer um consegue fazer porque é bem facinho mesmo de fazer e bem rápido. Então chega de falar e bora lá aprender o passo a passo. Começo colocando na panela de pressão 3 colheres de sopa de óleo, mas pode ser azeite se você preferir. Coloco uma cebola grande picada em cubos e deixo ficar bem dourada. Uma ótima dica pra sua cebola fritar mais rápido é colocar uma pitadinha de sal, porque assim a cebola solta mais água e fica dourada muito mais rápido. Coloco também 4 dentes de alho picado em cubos e deixo ficar bem douradinho junto com a cebola. Alho e cebola dourados acrescento meio quilo de colchão mole picado em tirinhas. Vou dar uma mexida pra refogar a carne. E aí então posso temperar do meu gosto. Eu vou temperar com uma colher de café de sal, meia colher de café de pimenta do reino e então posso mexer. Você pode acrescentar outro tipo de tempero diferente que você goste por aí. Na seguida eu coloco 50 gramas de bacon picado em cubos. Gente, acredite, dá um gosto bem gostoso e especial pra carne. Vale a pena colocar. Dois tomates picados bem grandões mesmo, com semente, com pele, com tudo. Uma cenoura média picada. Uma colher de café de colorau pra dar uma corzinha a mais pra carne. E a cada ingrediente eu vou mexendo pra ficar bem homogêneo. Depois venho com 5 batatas de tamanho médio picada em cubos não tão pequenos assim, uns cubos médios. E por fim, coloco 3 xícaras de chá de 200 ml de água. A água é só até cobrir a carne. Provo o tempero pra ver se tá tudo ok e se precisa de mais um pouquinho de sal. Aqui no meu vou colocar mais um pouquinho porque ainda faltava. Tampa a panela de pressão e deixe em fogo médio, cozinhando por 20 minutos assim que o pino começar a chiar. E aí, tá gostando dessa carne? Se sim, deixa o seu like aqui embaixo que isso me ajuda bastante aqui na divulgação do vídeo. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita e se inscreve aqui embaixo porque assim você não perde nenhum vídeo que eu vou estar postando por aqui. Ativa o sininho também de notificações porque assim sempre quando tiver vídeo novo, o YouTube manda direto pra você e você assiste sempre em primeira mão. E compartilha essa delícia com todos os seus amigos pra eles verem também. Compartilha com aquele seu amigo que não sabe cozinhar, sabe que não faz nada. Então compartilha com ele porque daí a partir de agora ele vai começar a cozinhar também. Depois de 20 minutos de ter deixado a carne cozinhar, eu posso tirar a pressão da panela. Se você não souber mexer com uma panela de pressão, toma cuidado nessa hora, hein? E gente, olha só a cara dessa carne, que suculência que tá. Nossa, já tô com água na boca. Então tá pronto e olha só como que tá molinho. Esse tempo aqui é o tempo exato e olha só, gente, que delícia. Se você quiser, você pode deixar um tempinho a mais no fogo com a tampa sobre a panela em fogo bem baixinho porque assim cada vez mais o caldo vai engrossando por causa da batata. Aí você controla do seu gosto e já tá pronto pra você servir e comer. E olha só que suculência, gente, que delícia. E vocês estão vendo aí que tanto a carne como a batata estão bem cozidos e bem molinhos. Então, pessoal, viram só? A carne fica super suculenta, gente, fica delicioso. É perfeito pra você fazer pra um almoço. E se você fizer esse prato e um arrozinho, tá bom o seu almoço. Não precisa fazer mais nada, não precisa de feijão, não precisa mais de nada. É um prato completo e super delicioso. E não preciso nem falar que vocês viram aí que é super fácil e super básico de fazer também, né? Então esse aqui é o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa carne de panela. Não esquece, então, se você gostou de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. Até amanhã com mais um vídeo do nosso VEDA e tchau!